Oi, sou a Giane Leite da empresa DEC PISOS. Eu faço parte da diretoria da Associação Comercial e do Núcleo Mulheres de Negócios. A Associação Comercial é muito importante, ela tem essa função de conhecer mais pessoas, de conhecer outros empreendedores e dividir experiências. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu convido vocês que venham conhecer a Associação, participem para fazer parte desse grupo.